Oi galera, tudo bem com vocês? Olha onde eu estou hoje, no depósito do prédio aqui onde a gente mora E o que eu vim fazer aqui hoje? Vim separar tudo aquilo que a gente coletou no último clean up E vou mostrar aqui pra vocês o que tanto a gente pegou Muita coisa boa, hein? Vamos lá? Então tá, tá um pouco bagunçado aqui, mas eu já tirei tudo aqui do depósito As coisinhas que a gente encontrou e eu vou separar com vocês Vamos começar com esses brinquedos Vários carrinhos, esses bonecos super heróis, Batman Esses brinquedinhos assim Tinha muito Lego, muitas pecinhas de Lego lá também Aqui a gente encontrou alguns utensílios de cozinha De vidro, né? Porcelana, algumas coisinhas de casa, né? Umas travessinhas Tem até uma lembrancinha aqui da Austrália ainda na embalagem Olha só, cada copinha é uma cidade Temos aqui um chapéuzinho de criança, olha só que bonitinho E também a gente encontrou dois pares de calçados, né? Esse daqui e esse daqui Ó, tá em boas condições, acho que pode ser útil pra alguém Toda essa parte aqui são brinquedos, pecinhas de Lego, bonequinhos de personagem Achamos aqui também um óculos de natação pra criança Deixa eu colocar aqui A gente achou algumas joias também Bijuteria, né? Obviamente Olha só, ainda na embalagem, esse colar aqui Algumas pulseiras, olha só Essa daqui tava na embalagem, mas arrebentou o plástico Mas elas estavam assim, ó Na embalagem A gente encontrou aqui duas capinhas de iPhone também, ó Uma caixa com vários perfumes ainda embalados, olha só Não conheço essa marca Elizabeth Taylor Mas tem quatro perfuminhos pequenos Tem essa imensidade de livros, olha só, gente Essas duas pilhas aqui são só livros Como vocês podem ver Em boas condições, olha só A capa ainda ok, tudo certinho Gostei bastante desse daqui, ó É uma obra do Mandela Conta a história dele, eu acho Eu achei super legal, olha só Bem interessante Jogado fora Alguns utensílios de cozinha Olha só, de vidro Algumas travessinhas Uma travessa de porcelana Essas duas caixas aqui são copos de cristais Olha só, deixa eu mostrar pra vocês Ainda tá na embalagem, ó Os copos aqui são taças, na verdade Deixa eu ver se consigo tirar aqui Ó, assim, ó Não sei se dá pra ver aqui, gente Um conjunto dessas taças aqui de cristal Olha só, ainda na caixa Vou colocar aqui de volta Outro conjunto Ó, de taças Essas daqui são de champanhe Ainda na caixa tá um pouco sujo Mas tá lacrado, não tem nada Não foi usado ainda Deixa eu passar pro outro lado E toda essa bandeja aqui que eu coloquei São tudo de brinquedos Pras crianças Olha só, tem pecinhas de Lego Soltas aqui Uma mistura de muita coisa, olha só Carrinho Um pouco de tudo Eu deixei tudo aqui Depois eu vou separar o que é cada coisa, né Pra fazer uma doação pras crianças E deixar os brinquedos aqui Essa sacola aqui é toda de cabides Olha só quanto cabides, gente É tudo de metal, ó Ele não... De excelente qualidade Não sei se dá pra mostrar pra vocês Mas é muito Muitos, muitos cabides Coloridos E... Vamos lá O que mais? Essa caixa aqui inteira É só de utensílios de cozinha, ó Tem aparadores de prato Conjuntinho de aparador de prato Tem algumas travessinhas Ó Tem potes Que nunca foram usados Ó Não tem marca de uso nenhum Alguns utensílios de cozinha Olha só Umas... Uns copinhos Eu gostei desse daqui Essa jarrinha, ó Que você pode escrever aqui Bem bacana Algumas travessas Olha só Vou até deixar aqui Tem essas aqui de Natal Que é um conjuntinho Olha só Que eu coloquei as pulseiras aqui Mas, ó Bem bacana Jarras Escorredores Eu deixei tudo aqui separadinho Porque... Tá em ótimas condições Não parece que foi usado Os potes Nada disso Tem uma diversidade enorme De brinquedo aqui Eu salvei Guardei aqui Os que estão em melhores condições Né Esses super heróis aqui Eu achei super legal Porque geralmente é mais caro Pra comprar, né Tem aqui um Transformer Super legal Tem um Hulk E tem aqui Um Homem de Ferro O que mais que a gente tem por aqui? Eu acho que é isso, gente Tentei separar E ser o mais Dinâmica aqui possível, né E espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueçam De deixar o seu like Se inscrever aqui no canal E compartilhem com seus amigos Esse vídeo Se você gostou E nos vemos no próximo episódio De É Lixo ou É Luxo? Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintal